Tudo bem agora? Sim, senhor. Qual o nome da senhora? Rosane. Dona Rosane, o que aconteceu agora no Clamor da Cruz? Eu estou, desde sexta-feira passada, deu uma dor no meu estômago, que estava me faltando ar. E tudo que eu comia, eu colocava para fora. Sexta-feira, eu vim, meu cunhado perguntou se eu queria vir três horas, que ele me trazia na igreja. Eu falei que eu queria vir, ele me trouxe. Hoje, a obreira que me atendeu na porta, viu que eu cheguei chorando com muita dor. Cheguei a passar mal aqui na igreja, sexta-feira passada. A ponto da senhora comer as coisas? E colocar tudo para fora. Tudo? Tudo. E que me faltava o ar mesmo. Fiquei muito ruim. Aí, eu terminou a reunião, a esposa do, não sei se foi a esposa do pastor Davi, me atendeu, ela viu também como que eu estava, estava chorando de tanta dor. Aí, de lá para cá, eu vinha sentindo ainda um pouquinho de dor, né? Quando foi, inchou meu estômago, inchou tudo. Aí, tudo que eu colocava... Chegou aí nos médicos? Não cheguei no médico. Mas, assim que eu estava sentindo, era alguma, não sei o que era, alguma coisa muito grave estava acontecendo comigo. Chegou a tomar medicação? Tomei bastante medicação, muita medicação tomei em casa. Nada resolveu? Nada resolvia. Estava tomando remédio direto para dor, direto tomava remédio para dor, me acordava de madrugada com aquele mal-estar no estômago e colocando para fora, e direto tomando remédio para dor. Aí, agora, de novo, eu nem ia vir para a igreja, eu estava participando dos cultos na tarde, online. Chegou aqui como? Cheguei, o meu estômago não estava sentindo dor, porque eu estava tomando remédio direto para dor, mas estava todo dolorido, eu não podia tocar nos meus estômagos, eu não podia. E só aí que a senhora está fazendo, não podia? Eu não podia, não podia, eu não podia me abaixar. Baixar então? Não podia me abaixar. Não podia que tampasse meu fôlego, estava tão inchado que tampasse meu fôlego. Quem da sua casa viu isso? A minha irmã e meu cunhado. Ela está aí? Vem cá, por favor. Eu cheguei, sexta-feira eu cheguei e falei para ele, meu cunhado me leva para casa, que eu estou passando muito mal. A senhora pediu para o cunhado levar? Eu cheguei lá e caí no sofá, de dor mesmo, gritando de dor. Eu não conseguia triscar. Sua irmã? É minha irmã. Estava mal ela? Muito mal. Minha mãe estava até preocupada com ela, muito preocupada que ela estava passando muito mal. Ela disse que não aguentava apertar. É verdade? É verdade. É? Poca lá no estômago dela. Não está, não estou sendo ela. Você está fazendo carinho, mulher? Aperta esse negócio aí. Ela está fazendo carinho na irmã, aperta com força. conversando. Estou apertando. E aí? Não conseguia faixar sim, pastor. Não conseguia que me faltava o ar. Sumiu agora? Sumiu, graças a Deus. Graças a Deus, amém? Parabéns pela fé. Deus abençoe. Vai lá.